enfrentar, né, essa... Tu falaste aí de uma grande união de bilionários, né? E hoje, eu vou adiante, eu digo que está pior ainda essa união do poder aí, do poder econômico, porque hoje eles têm as redes sociais nas mãos, né, Rogério? E como é que tu enxerga isso do enfrentamento a esse poder das redes sociais, né? Que é praticamente um ente supranacional, uma rede social, né? Como é que tu vê este enfrentamento e vamos fazer mais doméstico, né? Como é que o Brasil deve enfrentar isso aí? Bom, um ponto importante que você colocou ali no começo da pergunta, né? Você falou sobre a Faria Lima, sobre a mídia, sobre setores que anteriormente, talvez, fossem o maior foco de preocupação dos setores democráticos, dos setores progressistas, dos setores que estão ligados, de alguma forma, à ideia de que se promova uma melhor distribuição de renda, uma maior participação das pessoas na economia, enfim, um pouco mais de justiça e de relações menos desiguais, um pouco mais equânimes. bem, seguinte, eu acho que não dá pra enfrentar todo mundo ao mesmo tempo. É impossível. Se a gente abrir frente geral, a gente já sabe que a eleição do Lula foi difícil, mas que você precisou estabelecer uma frente ampla pra poder derrotar a ameaça da extrema-direita no Brasil. O governo Bolsonaro, com todas as mentiras, fake news, ódio, enfim, todo o dinheiro que eles canalizaram pra tentativa, bloqueio da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição no Nordeste, tudo que a gente sabe que eles fizeram. Então, muita gente criticava, e eu confesso que muitas coisas a gente só vai perceber na medida em que nós conseguimos, com o passar do tempo, depreender que determinadas coisas não poderiam ocorrer em relação à campanha do Lula, de forma diferente. No início, eu fui até crítico de alguma forma de determinadas alianças. Hoje, eu acho, primeiro que elas eram imperativo pra eleição, pra consumar a eleição. Hoje, eu acho que elas são condição sine qua non pra governabilidade. Então, não dava pra brigar com o Alckmin, com a Simone, não dava pra brigar com a mídia, não dava pra brigar com alguns setores que estão ligados conceitualmente a uma perspectiva liberal, mas que quer queiramos, quer não, são do campo democrático e aonde a gente pode disputar ideias. Porque o que essa extrema direita internacional quer é que não haja debate de ideias, é que não haja oposição, é que não haja contraditório, é que não haja perspectiva de inclusão e vamos falar em português, claro, quem nasceu pra faxineiro nasce, vive, morre e deixa sucessores na mesma condição. É isso que eles querem. Eles querem legitimar esse domínio sem que haja qualquer tipo de ameaça a essa situação que, como dizia o Brizola anteriormente, é uma questão quase que de conceito cartorial. Então, eu não acho que dá pra brigar com a Globo, com a Faria Lima, com a Folha, com os setores do centro e com a extrema-direita ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito prática, muito... Porque, assim, eu sei que tem muita gente que é muito voluntariosa, quer resolver tudo uma vez, quer brigar com todos os, vamos dizer, oponentes ideológicos... Não é fácil ter a caneta na mão, né, Rogério? Não, claro, Luiz. Se você parar pra pensar... Veja, o Congresso já é, por si só, se a gente parar pra pensar de uma forma bastante serena, já é hostil. Já é hostil. O Congresso já é majoritariamente opositor, talvez em 70%, ideologicamente, talvez em 70%, aproximadamente, o Congresso, ou um pouco mais, seja contrário à ideia do desenvolvimentismo. Vamos dizer, de um trabalhismo ou de um desenvolvimentismo, tentando colocar na mesma cesta. Então, eu vejo que tem muita gente, tem muita postagem que eu vejo que amigos fazem, às vezes me pedem, compartilham, tal. Olha, não, porque o problema é a Globo, o problema é a Folha, o problema é o Estado, o problema... Não que eu não acredite que sejam opositores ideológicos do governo do presidente Lula, mas eu acredito que nesse momento o centro, setores liberais ou setores que antagonizam a perspectiva sobre o aspecto, basicamente, sobre o aspecto da administração da economia, são inimigos menos perigosos do que essa extrema direita internacional, que em Portugal, do Rui Abreu, um abraço para o Rui, que em Portugal, do Rui Abreu, cresceu, que cresceu na Espanha, que cresceu na Alemanha, e por que eles cresceram dessa forma? Porque eles estão fazendo o discurso do antissistema, como se eles fossem um antissistema e como se os setores democráticos representassem um sistema. Então vem tudo naquele pacote. ONG, Jorge Soros, direito da mulher, direito do negro, direito das comunidades quilombolas, direito das comunidades LGBT, tudo isso para eles é o sistema. Então entra tudo, entra o ataque à ciência, entra a contestação do aspecto da mudança climática, eles dizem que nada disso é fato, que tudo isso é parte de uma grande conspiração internacional que tem por objetivo fazer com que esses grupos imponham o seu modo de vida, e aí entra tudo, aquela coisa da guerra cultural do Olavo, banheiro unissex, cabelo azul, cigarro eletrônico, e entra todo um pronome neutro, como se essas questões fossem fundamentais para as necessidades mais urgentes ou cotidianas das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos brigar, eu acho que hoje o nosso maior inimigo é a extrema-direita. Hoje o nosso maior inimigo é aquele que quer estipar a democracia. Nós temos que cuidar de uma coisa de cada vez. claro que a gente tem que criar consciência cívica, consciência política para que a gente possa formar melhores promotores, melhores juízes, melhores oficiais nas forças. Claro, isso é um fato. E eu estou falando numa concepção de alguém que se considera desenvolvimentista. Eu não sou um marxista, eu sou um cara que entende, se a gente tivesse que propor uma definição, eu entendo que o melhor projeto para o Brasil é um projeto nacional de desenvolvimento que seja baseado fundamentalmente na questão da inclusão. Porque fazer desenvolvimento sem inclusão, muita gente diz que os militares fizeram desenvolvimento, mas com uma inclusão muito precária, não só no sentido do alargamento das liberdades políticas, mas no sentido do alargamento das oportunidades para essa mobilidade de classe. Eu acredito na competição desde que se deem as condições e as premissas para que essa competição ocorra sejam minimamente honestas. Não adianta você dizer olha, é meritocracia, competitividade e tal, meu filho estuda cinco idiomas e de repente o filho da menina que vem aqui duas, três vezes por semana fazer limpeza mal tem acesso a material escolar. Que tipo de meritocracia é essa? Não é assim que a coisa vai funcionar. Então eu acredito que a gente tem que combater o inimigo mais urgente, que é a extrema-direita internacional. Nesse aspecto, o presidente Lula falou algo em relação à questão do Musk, mas mais importante do que falar algo em relação à questão do Musk é ocupar. E esse espaço eu queria que cada um que tivesse oportunidade de levar essa mensagem levasse essa mensagem adiante de forma exponencial. Setores de inteligência, de contra-informação, setores que sejam responsáveis pela avaliação dos riscos sistêmicos à democracia dentro do Brasil, isso tudo precisa ser objeto princípio, precisa ser objeto número um de observação nesse momento. Porque a gente já sentiu que se deixarem, eles vão criar um ambiente de não governabilidade, de ingovernabilidade. Se deixarem, eles vão criar. Eles já estão tentando criar uma ideia. Isso vinha, vou repetir, isso é coisa do lavismo, lá de 2018, a coisa do narco-estado, a coisa do terrorismo, a coisa da aproximação com governos que estivessem ligados à criminalidade internacional. Eles estão tentando voltar a impor essa narrativa com algumas nuances diferentes. E com uma figura que é muito perigosa. Muito perigosa. Vocês devem acompanhar isso nas redes sociais, eu me esguelo para dizer isso, e a gente arruma um monte de reita por isso. Mas é a pura realidade, acho que é um direito e um dever cívico. Existe uma figura hoje, não é um privilégio do Brasil, que é o chamado trampista pró-Palestina. Esse é um cara que está comendo dentro da base de apoio ao presidente Lula. Eu vou dar um exemplo de uma conta gigante, Jackson Rinkle. Não sei se vocês já viram essa conta, Jackson Rinkle. O cara tem 2 milhões e 600 mil seguidores no Twitter. Então, ele publica fotos em roupas típicas palestinas, ele publica fotos dizendo que ele apoia os úteis do Iêmen e, ao mesmo tempo, ele apoia ostensivamente o Donald Trump. Então, isso está vindo para o Brasil na figura de gente que não acredita na democracia e aí você tem dois elementos, dois elementos que trabalham juntos, o ultracionismo e o antissemitismo, que são duas situações absolutamente indesejáveis e de arbítrio e que devem ser combatidas e devem ser evitadas. Então, eles estimulam, na medida em que eles fazem uma defesa incondicional da Palestina, pregando pela não existência, inclusive, do Estado de Israel, dizem que a Palestina não deve admitir o convívio com o Estado de Israel. Essa aqui é uma discussão que, principalmente, nos meios da esquerda, os entendimentos são muito diversos. Respeito todos os entendimentos, quero dizer isso, não coloco assim como uma questão inegociável. Eu, particularmente, sou favorável aos dois Estados, até porque eu acho que não existe reversibilidade para a partida da Palestina no final dos anos 40. Entendo a perspectiva do Estado colonial, do fato de terem colocado naquele momento uma desproporção de colonos em terras palestinas, históricas, entendo tudo isso, mas eu acho que no aspecto prático não é possível abrir esse cenário e criar um cenário onde você vai empurrar esses israelenses para dentro de um Estado laico, palestino, ou... Eu acho muito difícil, eu acho que... Olhar para as fronteiras de 67, Jerusalém oriental, capital da Palestina, Israel sai do Golã, devolve a Cisjordânia como um território contigo, devolve Gaza e tem direito de viver em paz, a minha percepção. Mas estimulam determinados grupos a fazer um discurso pela não existência do Estado de Israel de um lado e pelo apoio ao Donald Trump do outro, que é uma contradição impossível. Esse pessoal não conhece o Kushner, que quando estava com o Trump, na história do plano de Abraão, eles quiseram propor uma rendição para os palestinos aonde nasce Jordânia, sequer eles teriam perspectiva de um Estado com um mínimo de viabilidade, porque não tinha uma área contígua. Eles queriam preservar todos os assentamentos. O Trump e a embaixada em Jerusalém, que acaba com a ideia da capital, que é direito dos palestinos, em Jerusalém oriental. O Trump, com o discurso de proximidade com os países do Conselho de Cooperação do Gol, Farábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, faz negócios, e aí a gente vai chegar na rede de negócios, na rede de direita internacional, que não é uma rede ideológica, é uma rede de negócios. Não é por acaso que o Bolsonaro vai procurar refúgio na Embaixada da Hungria. É uma rede de negócios. Vou contar uma coisinha aqui para vocês. Tem assunto para muitos partos, mas o Crocos, lá em Moscou, onde teve o atentado, nojento, objeto, total solidariedade às vítimas, é bom que se frise de plano. A propriedade daquele prédio é do senhor Agalorov. O senhor Agalorov foi, durante nove anos, sogro da filha do ditador do Azerbaijão, Israel, da Leila. Ele é um cidadão que tem quatro passaportes. Ele é russo, ele é azeria, ele é israelense e ele é britânico. É um dos chamados grandes oligárquicos. Quando chegou a notícia do atentado no Crocos, muita coisa vinha na prefeitura do Crocos. Na verdade, é City Hall, então foi traduzido dessa forma. É uma casa de shows. Eu não conheço pessoalmente, mas deu para entender que é uma coisa bem no modelo Dubai, alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui pesquisar a Agalorov. Muita gente também me passou essa informação, a gente sabe, eu também sou armênio, muita gente, a gente tem muito contato com a Armênia também. E me disseram o seguinte, esse cara é sócio do Trump. Aí eu fui lá para pesquisar, fontes abertas, no Twitter, tinha um post de 2013 do Trump agradecendo Agalorov pela recepção que deu a ele em Moscou e dizendo que eles iriam desenvolver o projeto do Trump Tower em Moscou, Agalorov com o Trump. Então, quando a gente olha para a rede de negócios da ditadura do Azerbaijão, a gente chega de novo na ideia da construção do Trump Tower em Baku numa associação de familiares de Rallier com o Donald Trump. Se a gente olha um pouco para as redes de negócios que o Agalorov, esse quadro nacional tem, que é o proprietário do Crocs, a rede de negócios que ele tem pela região, você vai olhar que ele tem negócio em Israel, que ele tem negócio em Dubai, que ele tem negócio no Azerbaijão, que ele tem negócio na Suíça, que ele tem negócio em Londres. Então, assim, hoje, acho que a gente chegou num ponto no mundo que tem muito pouca gente mandando além do que deveria. E as pessoas não percebem porque tem uma coisa que é importantíssima aí, que é o controle do fluxo da informação, que vocês suscitaram de forma muito importante. Olha, o controle das redes sociais se dá, inclusive, em função de muitas coisas sobre os algoritmos que nós não conhecemos. Eu não sei por que essa live, por exemplo, pode não estar sendo oferecida para mais gente. de repente, você se depara com algumas lives no seu canal, na sua página, que absolutamente não lhe interessam, mas que parece que talvez lhe interesse a plataforma. Isso vale. Agora, no Twitter, quando aconteceu toda essa polêmica, eu não sei se vocês estão no Twitter também, mas no Twitter, eu estava com 46.800 inscritos, em dois dias eu fui para 46.400. Não sei se eles estavam tirando o robô, não sei se foi um bug. Eles dizem, às vezes, que é robô, contas inativas, mas...